Deus, o que eu tô fazendo? Não consigo me concentrar quando eu oro. Eu tô louco pra mim. Tá tudo meio sem sentido e eu tô vivendo essa vida só pra mim. Eu não tô te colocando nela. É mais tempo que eu falo contigo de forma sencora. Meu tempo com redes sociais. Meu coração com sonhos e amores. Minha mente com metas e trabalhos. Sentimentos com alegrias e dores. Minha atenção com opiniões. Emoções de imaturas paixões. Minha fé com o que é visível. Meu corpo com o que é perecível. E quando vejo não vivi contigo. Mas pra minha carne fiz tantos favores. E eu dei mais uma desculpa. É o trabalho, o tempo, outros amores. Como posso estar te dando um amor tão fraco? Me perdoa, Deus. Te dei tão pouco espaço. Me ajuda a não perder mais tempo. Te grampear em meus pensamentos. Não cometer tamanha idolatria. Me tira do centro, volta pra minha vida. Quero de volta aquele contentamento. De estar contigo em oração devota. De coração, joelho sem ver a hora. Me tirou do centro, volta pra minha vida. E quando vejo não vivi contigo. Mas pra minha carne fiz tantos favores. E eu dei mais uma desculpa. É o trabalho, o tempo, outros amores. Como posso estar te dando um amor tão fraco? Me perdoa, Deus. Te dei tão pouco espaço. Me ajuda a não perder mais tempo. Te grampear em meus pensamentos. Não cometer tamanha idolatria. Me tira do centro, volta pra minha vida. Quero de volta aquele contentamento. De estar contigo em oração devota. De coração, joelho sem ver a hora. Me tira do centro, volta pra minha vida. Tira de mim toda idolatria. Tira de mim toda idolatria. Tira de mim toda idolatria. Pra que ganhar o mundo e não te achar aqui dentro? Se for pra te amar, eu vou fazer isso direito. Pra que ganhar o mundo e não te achar aqui dentro? Se for pra te amar, eu vou fazer isso direito. Tira de mim toda idolatria. Tira de mim toda idolatria. Quer ganhar o mundo e não te achar aqui dentro Se for pra te amar, eu vou fazer isso direito Se for pra te amar, eu vou fazer isso direito Se for pra te amar, eu vou fazer isso direito